E aí galera, passeando um pouquinho aqui em Las Vegas, fazer umas comprinhas aqui no Hotlet. Os preços são muito bons, muito baratos, aproveitando para gastar um pouco de dinheiro. Eu, minha esposa Sueli, meu filhinho Juan, tá aqui embaixo, ó, tá aí divertindo. Então, é isso aí galera, tá aproveitando esse tempinho aí que eu sem treinar, descanso, desférias, e eu tô aproveitando para comprar minhas coisas, valeu? Apenas, vai lá! Ai ai! O Juan quase caiu agora, parece que o Juan tá beco. Tô cansado. Olha aí galera, minhas férias aí ó. Nossa, dos Gabana, dos Gabana e do S. Vamos gastar dinheiro, valeu!